Nossa senhora. Cuidado, Tepê. Pelo amor de Deus, Tepê. Depois de andar seis horas de ônibus, dois de balsa, três quilômetros... Cinco avião. Cinco avião, três cam... Ô, mãe, me dá um tropeiro aí. Rebenta o botão. Como é que vocês estão? Eu tô... Tô demais! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje tá muito top. Chegou o dia da nossa grande cavalgada com meus amigos peão. E a gente não vai sozinho. Vamos encontrar uma outra turma no caminho. Essa cavalgada vai ser muito top. Por isso que você de sua casa já deve rebentar o botão de se inscrever logo no começo desse vídeo. A gente tá quase chegando aos 400 mil inscritos. E quando a gente chegar, eu vou revelar a nossa grande potra. Pampa de preto, mozigoto, mangalarga machador de macha picada. Pra vocês aqui no canal. E vamos trazer uma sequência de vídeo muito legal com ela, tá bom? Então bora pra essa cavalgada sem enrolação. Que hoje tem muito chão pra gente andar, hein? Enquanto isso, nossa amiga Stalia Rezende vai tirar a mula aqui sozinha pra ela sair. Vai, Stalia. Já pode tirar, já, Stalia. Já tira a mula. Pode tirar, senhor. Cutuca ela aí, cutuca ela aí. Deixa eu ver. A mula, achei que era ego que tava dando trabalho pra mim aqui. Não, moço, é a mula. Vem, Stalia. Vem. Desce a corda ali. Não, moço. Sem corda não vai não. Vou passar raiva não. Desce a corda ali. Desce a corda ali. Não, não, nego. Não. Tá ansioso pra ser cavalgado não? Ele tá... A mula vai jogar esse homem no chão. Vai mesmo, velho. Tira a mula dela, Stalia. Tira a mula dela, Stalia. Eu quero ver, moço. Agora eu quero ver, velho. Vou botar só num pé, só que a outra não tem a correr. Então joga esse trem fora, ui. Pronto. Meu mano embaixador vai falar e o pau vai torar. Pega o cabreiro. Pega o cabreiro. Pega o cabreiro. O pessoal vai rodar aqui em um quiser. Falei o quê? Pra botar o rabixo eu não quis? Vai rodar é tudo, agora. Pega a cabreiro. Pega aqui. Tira aí. Pega sua mula. Pega sua mula. Pega sua mula. Pega sua mula. Pega ela together. Pega sua mula. Dá pra não enganchar no cabreiro. Pega sua mula. Pega sua mula. vai Estalho, vai Estalho, chama Estalho está pegando bem na barrigueira está pegando a barrigueira a mula vai entrar no beco com ele cadê aquela sua Pepe, bota a outra eu vou botar a minha no bachadão não Pedro, tira a mula não, não vai tirar não está aqui a estarrezinha vou botar mais balda na mula fazendo isso vai não, aí ele tira ela aqui está meu garanhão eu já ia no jeito tem que tirar isso aqui gente bonito é ele nossa senhora meu Deus do céu você está tentando tirar a mula gente meu Deus, a mula ficou em pézinho com ele você viu isso? a cabeça e aí galera, nós estamos saindo aqui agora está tentando tirar a mula vou lá tira está tira está nossa senhora Deus me livre, quem que é essa bolha? Pepe. Pepe, chão. Quer comprar? Comprar? Que graça. Ela é boa de boca, pô. É de graça. Tira essa. Bora, B. Vamos embora? Bora, vamos embora. Bora, 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 bora. Vambora. Não tem que tomar não, mas eu tô querendo. Vai lá, vai. Vai, vai, vai. E a mula fica um pé na gente mesmo, galera. Vamos dar uma tocadinha. Machadeira é ela também, tá? Não é boa de cômodo? A toada dela? Não, não. Olha o carro aí. Meu carro tá desferrado o pé, moço. Tá desferrado um pé, não tá, Pepe? Mas machado ele sabe, bolo. Vai, a mula. A mula. Olha aqui. Acabou. Olha lá. A mula com ele. Vamos passar a pé dela ali. Nossa, vai, vai. É bom que tira a bada dela, pô. Vamos, vambora, toca. Sem querer não, moço. Bota o moênio, tá? Bota o moênio, vai. Vai, vai. Opa, opa, opa. Você bateu junto, cara. Tem que ter que ter que ter que ter. Boca aí. Boca aí. Essa cavalgada vai ter a cavalgada de milhões mesmo. Vai. Vai. Essa mula vai dar o prejuízo pra nós de milhão. Acabou. Toca na frente, Stalo. Atira na frente. Toca na frente, Stalo. Olha o pé aí. Olha. Olha o pé abaixado. Olha o pé. Olha o pé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhul. Bem na chave aqui, galera. Hum, levou um cintinho na canela e a beia. Olha. Nossa senhora. A luz. Chegando aqui, galera. Pra encontrar o resto da turma. Vai ter uma charretinha. Vai ter de tudo aí hoje. na frente. No entanto, estou a passar para ainอnie. Vamos lá. Ah, vai ter de tudo aqui o senhor que vai dar um patinho. João. João, Nathpra. Meu cuidado. É isso que forreiro. Oi, dame aí. Ova? Elime que vai ter 4 mil mil. É isso que é? A de você essa pois do meu estado. Deixa comigo, Stato, que eu vou arrancar de bailarina que é vazio. Galerinha ajeitando a charretinha aí, daqui a pouquinho nós sai. Qual é o start? Sofrendo. Você tá sofrendo com a mulinha ali, moço? Quer trocar, quer ir no meu? Quero. Deixa não. Então vai. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Agora você foi seca, hein? Ô, Pepe. Deixa eu te falar. Jesus do céu, do nada a mula deita. Do nada, nós esperando aqui, ó, pra sair na cavalgada. Desamarre as estranhinhas. Mula doida. Que isso, moço? Tá doida, a mula deitou do nada. Que que você fez com a mula, moço? Levar no barranco, que que é? Tá dormando ela, né, Pepe? Tá dormando? Se não, ela vai deitar. Aham. Quando precisar é só falar, deita. Então fala aí, velho. Deita. Não, calma. Não, agora não. Ninguém vai falar, não. Só a sua voz? Só a minha voz. Então fala. Levanta. Eu não posso falar no vídeo, Pepe. Fala assim, fica em pé. Deita. 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 Ela conhece eu já, ó. Deita. Então vai lá no pé dela, lá. Você é doido? E a mãe não deixa. Mulo, deita. Deita, muro. Deita. Deita. Deita, muro. Deita. Deita, 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 deita. Deita, muro. Você tá falando seus trouxas. Vou deitar não. Ô embaixador, deixa eu te falar um segredo aqui. Joga o Pepe no chão. Joga o Pepe no chão, bem jogado mesmo. Beijo. Joga o Pepe no chão. Joga o Pepe no chão. Toca na mão, já vê. Perna nele. Joga o Pepe no chão. 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 E aí? Bom ou não? Bom, bonito, rico e mentiroso. E essa é a guinha aí? Estourada. Estourada. Cadê meu avô? Estourado. Ele tá sem batela. Depois eu vou pegar você. O que? Cabeça? Não sei. Cabeça que tá aí no seu negócio é qual? É de Daniel? Não, não é esse não. O marrozinho tá lá. O seu tá lá. Ah, mula. Ah, mula. Não tem nada. Essa é a guinha de potencial pra dar uma batidinha boa. Tem mesmo? Não tem nada de boca. Vamos mandar a Luciana mexer nela? Boca é isso daqui, rapaz. Boca é isso daqui. É só apoiar no patrão. A larga dele é toada, oi. A toada da mula, oi. A toada da mula, oi. Só com cabreiro. Ela é boa de regra livre. Ela é boa. Olha, a minha barbela aqui é direto. Quebrou, tá ruim demais, velho. Parece andar diferente. Até sair de pé da galera, vocês veem que ele demora encaixar, né? Duit, pô, volta, pô, tráss. Mãe que volta, beleza. Pô, tá ali devendo pra... Pra ter voando. Pra ter voando. Pra ter voando. Pô, perde essa bura, hein? Pula. Pula. Será que a Katie caiu? Caiu, não tava,iała, outra coisa. Pra ter voando. O que foi que rolou aí? Ela chegou a cair? Não. É a corda, né? É a corda, Lu? Bora! É o que? Para! Os marientes estavam chegando. Está campeão em tudo, Ivia. Acorda! Quer tirar o cabelo aqui pra fazer campeão aí? Tem uma aqui. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Não vai apoiar o prêmio. Nossa, já apertou o santa. Opa! Apertou o santa. Não vai, não? Não vai, não. 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 O VHzinho vai chegando. Aqui, ó. Entrega a frente assim? Assim, ó. De beijar? Entrega. Ele não sabe de beijar. Faz assim, ó. É o bindinho aqui, ó. Puxa, puxa. É o pé da mula. É o pé da mula. É o pé da mula. Tá sem ciência de ouй, sem ciência. Tá. Não tem ciência de não, hein, filho. Puxa aqui, ó. A CIDADE NOVA 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 Qual é a B? Tá bom. Fiz demais. Tá bonito, cavalo? Tá de boa, estado? Tá de boa? Falou com Deus. Tchau, tchau, tchau. O que? Tá andando um passeio? Cadê a charrete? Tchau, tchau. Bom, mano? Suave? Apareceu agora. Fala, irmão, bom? Foi andando a cavalo? Você quebrou o braço? Não foi nada. Ai, bê, bê. Tá com a bolinha, viu? Tá, velho. Vira aí, velho. Ai, eu não tô. Não vieram, viu? Só desse aqui, cara, esse trem aí, guarda. Tá, velho. Quer que segura, Otávio? Nossa, não, viado. Que lindo mais bonitinho do YouTube. Tá, velho. Quer não? Agora fala assim. Fala, galerinha. Vem cá, bebê. Quer tirar aqui em cima? Pode tirar, ô? Pode. Lemãozinho, só. Pode? Lemãozinho. Vai. Aí. Vai. Aí, vai devagarzinho. Quer subir? Não, sem não ver, caralho é tremendo esse trem, né? Vai. Aí, vai devagarzinho. Quer subir? Vai. Valeu, 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 vai aparecer no vídeo aí. Vai aparecer mesmo ou não salve aí pra galera? Salve, salve. Toca, filho. Toca aí. Deus abençoe. Como é que você chama? Manda um salve pra galera, eu tô gravando o vídeo. É bem, já que tá. Aí. Ó. Pra lá não tá subindo. Pra lá não tá subindo. É bem. O salamato está aí né? Fala coisa para tirar essa mula aqui, eu quero ver, tirar a mula aqui. Vamos para lá um bocadinho, monta aí na garupa. Não Pepe, deixa eu te falar, se ele me derrubar você me dá quanto? 100 para montar. Se você escorregar para a bunda dele a culpa não é minha não. Oi Lud, a Patrici chegou. Não me convidaram. Deixa só esse baú passar Pepe. Vamos montar na garupa dele. Entra lá dentro do bar com ele, não vai ou não? Ou não tem jeito será? Entrar ele entra né? Tem coragem, toca ele lá dentro do bar? O cara vira com a minha. Será? Ah, vou mesmo vai, luta aí. Nossa senhora. Cuidado Pepe, pelo amor de Deus Pepe. Joguei até a lata fora Pepe. Pede o conjunto para fazer um relso. Arrocha. Ele é bom de garupa? Ave Maria, de garupa é melhor do que de cela. Você tá doido, moço. Tré é bom mesmo, senhor. Vamos cá Pepe, dá seta Pepe. Dá seta aí também, moço. Deixa eu te falar, você lembra que nós falamos que ele tá sem uma ferradura? Dá para sentir na anca, acredita o movimento? Eu sei que dá. E macio hein Pepe. Ele puxa mais de cá né? Puxa. Vamos segurar o carro aqui ó. Arrocha. Ai é que tá desgrama. Vamos. Vou ter que descer aí para gacico. Vai mesmo. Lá dentro do bar. Arrocha. Cavalo bom gente. Arrocha. Oi Pepe. Oi Pepe. Dois Pepe, o Brem breca mesmo, é a abs. Já desce aí, pode descer. Vou descer para gacinho. Vou descer para garacinho. Vou descer para garacinho. Falei palavrão, em Pepe. Ah. Boa, nego. Arrisa. Arrisa de argotão, mais vermelho que a panteira do carro. Ela é bom de garupa? Bom, velho. Bom, mas bom mesmo. Ah não, isso aqui aparece no rádio, fica a galera onde você tá. Depois de andar 6 horas de ônibus, 2 de balsa, 5 aviões, 3 camelos, nós estamos aí. Ah, então já dá um repasso do embaixador da vez já. Já chega montando já. Já vai pedindo benção. Mostra se precisou mesmo como é que muda o cavalo. Depois de esmagalá ele, dá na orelha dele pelo andar. Você pegava o marimbolo? Oi? Ei tia! Você viu o bebê? Quase que ele cai, mano. Boa as músicas, é rápido. Aqui olha. Explica pra nós da nossa região, o que que é guineando? Guinear? Nossa. É quando lateraliza o movimento total. Ou seja, é o famoso 3 pé? Tipo um 3 pé? Não. 3 pé... Ou quando dá tipo andar dura? 3 pé é apoio monopedal. É andar dura. Andar dura. 3 pé é apoio monopedal. Ah não, entendi. Só que já viu. Megalope. Não, eu tô pedindo, o menino já me explicou o que que é. É... Como é que fala? É palavra diferente que vocês usam. Já viu o que eu tô falando. 3 pé é o megalope. O megalope. Que é... Que é a transição do centro pra picada. Mas já ouviu falar em guine imprensada. É só esse cavalo aqui, ó. É só esse cavalo. Como é que diz? Que que é isso? Ah, você tem que perguntar o Tuti. É mesmo? É. Só o Tuti. É os palavreados dele, né? É. Que que é um cavalo. Que que é um cavalo de qualidade. Ah, isso aí é um cavalo! Esse é um cavalo de qualidade. Isso aí é um cavalo. É um cavalo de qualidade. Nossa senhora! Ele melhorou bem, né véi? Miorou, viado! Melhorou? Opa! 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 Ah não, gente, você tem que tá funcionando ainda? Já que vai pra sempre! Põe o estacionário ali! Agora o Maribonto falou um palavrão, né? Durante a gravação Tava desacostumado, mas rega, 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 rega Rega clara, vou pro chão Segura aqui Pega o cincão Vamos ver Desce! Desce! Aí, ó! Pode descer! Pode descer! Pode descer! Desce! Boa, garoto! Tem até cortinha! Tem até corta! Tá comendo muito lá no Rio Pão Salve, galera! Satisfação pra esse irmão igualdade! Seguinte, galera! Maribondo gostou tanto de andar no embaixador Que ele tava com saudade! Tá cagado do doido! Ele traiu todo! Nossa senhora! Porque tem uma calça, hein! Ele vai dar um repasso em ele, mas o AB vai filmar pra vocês todos! Eu, Bebio? Você acha que é o Net Face? Foi ele, oi! Você acha que é o Net Face? Foi ele, oi! Você acha que é o Net Face? Meu filho, peidou! Você aí quebrado, ó! Você chega e levantou assim, Bebio, de lá, Gui! Vai trocar a boca dele, não! Vai aliviar! Bebio! 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 Abaixa o ônibus! Que barça! E aí, bom? Bom! Tá ali! Está todo mundo ali, oi! Ô galera! Tá aí o AB aí! Não vai dar um repasso, né? Aquelas coisas, AB? Aquelas coisas, tudo bom! Aquelas coisas, né? Não vai dar um repasso, né? Fala. 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 E a terra. A tampa de boeira, hein, viado? Como é que você está gostando desse talo, Zé? Boa! Você está fazendo muito atrapalhar ela na roça? O que? Ela está falando que é bem demais. É mesmo? Boa! 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 Muito exercício né? A única coisa que ele pediu pra mim não fazer é dar tranco na boca dele. Mas não, ele pediu agora, agora na hora que eu fui montar ali, eu falei, vou dar não. Rebeta, os caras trabalhando duro. De levinho, de levinho. Se encosta a perna debaixo, fecha a porta e encrida o seu corpo atrás. Entendeu? Aí encosta a perna, cura a perna, fecha a porta e encrida o seu corpo atrás. Que porta menino? Que porta viado? Aqui? Penta e coloca a perna. Ah, isso eu sei. Ah, você quer ensinar a andar cavalo moça? Será que eu posso postar stories? O quê? Será que eu posso postar stories? Pode, vai. Pode? Quítar ali... Estou em trope. Ai não? Não tem a pagar o meu demônio. Mas não tem a pagar a única coisa. Quanto é o meu? Cadê-o a minha mãe? Cadê-o a minha mãe? Ô mãe, estou em trope antes. Porque... Obrigado. Desliga, desliga. Bom, tá provado? Bom, bonito e gostoso. Gostoso, cavalo? Gostoso, cavalo?